E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGames do Brasil, aqui quem fala é o careca. Estou aqui para ler uma notícia que acabei de ver na ESPN.uol.com.br. Depois de algumas semanas de negociação, o Flamengo e o Corinthians comunicaram a EA Sports que não vão estar no FIFA 16. Os clubes desconsideraram a oferta porque a consideraram muito ruim e devem assinar com a Konami do PES. Eles contestam o quanto a empresa canadense arrecada de vendas dos games no brasileiro e o baixo valor repassado. O que mais? Pelas conversas que acontecem com a japonesa, os dois times estarão exclusivamente no PES e por isso receberão um valor muito maior da proposta do concorrente. Resumindo, Corinthians e Flamengo são os dois times mais mercenários do campeonato brasileiro. Eles simplesmente, por um oferecer mais do que o outro, eles decidiram não ir para o FIFA e ir para o PES. Essa é uma notícia que saiu no site da ESPN. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar também o print no fundo desse vídeo, o print com a notícia para vocês lerem, caso vocês não acreditem, a fonte está por aí. Até o lançamento do FIFA tem muita novidade ainda, mas por enquanto ficamos com essa péssima notícia. Galera, é isso aí. Falou, valeu! Tchau, tchau!